A gente fez alguns levantamentos aqui internamente no CREA e nós detectamos algumas ARTs, né? ART é a Notação de Responsabilidade Técnica, que é o registro de todos os serviços de engenharia, de agronomia e de geossciências que são obrigados a serem feitos. Quando se tem um serviço, qualquer que seja, é obrigado a esse serviço. Encontramos alguns registros desses aqui no CREA, boa parte deles, quase que sua totalidade, na área de elevadores, a manutenção do elevador, e um registro feito, infelizmente, no dia de ontem, do início de uma reforma, certo? Não tem muitos detalhes do que está sendo executado nessa reforma. Essa ART, o profissional fez de forma muito sucinta, apenas colocando o que estava executando, iniciando a execução de uma recuperação da construção e de uma pintura. Eu não tenho, assim, como dizer que ele estava efetivamente em obra, certo? Porque a informação que a gente tem aqui na Prefeitura de Fortaleza, não tem nenhum alvará de reforma, dado a entrada ou emitido. E, para dizer se estava em obra, esse documento de ART não tem como, porque ele pode ter começado a obra já, pode começar a obra amanhã, mas, enfim, o que se sabe de fato, com a informação que a gente já coletou, é de que o prédio estava lá com sua estrutura bem deteriorada. Para falar sobre esse desabamento, eu recebo aqui no estúdio Gustavo Cunhamelo, que é especialista em gerenciamento de riscos. Gustavo, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, vamos tentar destrinchar mais essa tragédia. Vamos mostrar aquelas imagens. Nós temos as imagens das pilastras. Olha, essas imagens são, na minha opinião, uma das mais assustadoras, né? Que a gente vê aí o desgaste. Ela está coberta por um plástico, mas você vê nitidamente que o ferro está exposto. É um desgaste imenso, numa pilastra de sustentação. O que que essa imagem te traz? Bom, primeiro, é ótimo a gente estar falando sobre isso, para as pessoas entenderem, até nas suas casas, que você não pode sair fazendo reforma e diminuindo o diâmetro de uma coluna. A coluna, ela tem uma proporção, uma razão de ter aquele diâmetro. O vão de uma laje, ele é calculado, tem um cálculo bem mais complexo, Leilani, mas para resumir, ser uma forma muito didática para o telespectador, seria a proporção de 10%. Se você não tem movimento dinâmico, ou seja, não passa carro, não é algo que vai ficar balançando a laje, você calcula com 10%. Então, 2 metros de laje, você precisa de 20 centímetros de coluna. Para 4 metros, 40 centímetros. E assim, sucessivamente, a proporção de 10%. Para resumir muito, isso é didático. Nesse caso, você já vê que é uma coluna bem fina, você já vê as ferragens aparentes. Outra coisa, o concreto armado, o ferro, essa ferração que você encontra dentro... Os vergalhões. Os vergalhões, ele existe para dar dinamismo, flexibilidade para essas colunas. Senão, ela vai romper como um giz. A impressão que a gente tem é que dar dinamismo é um pouco estranho, mas é isso, ela tem que ter um mínimo... Tem um mínimo de movimento, de elasticidade do material ali. Então, ela dá mais resistência para essa elasticidade. Quando você não tem os ferros, a ferragem, ela rompe como um giz, como um giz que você faz assim. Uma barra de giz de quadro negro. Exatamente. Então, ela está completamente enferrujada. E o ferro estragado desse jeito? Pois é, como ela está enferrujada, ela já perde a elasticidade. Então, qualquer movimento do terreno, qualquer acomodação, qualquer movimento da laje, isso daí rompe como um giz e arrebenta e vem tudo abaixo. E, no caso, estamos falando de fortaleza. Eu vou te perguntar, mas eu imagino que, por exemplo, a marizia pode ser uma das causas desse desgaste tamanho. Exatamente. A oxidação que dá para ver nas imagens dos ferros deveria ter sido tratada há muito mais tempo. Quer dizer, eles não é para ficar aparente e eles estão oxidados, estão enferrujados, o que diminui ou prejudica a força do material que deveria exercer ali uma certa elasticidade na coluna. Qual é o protocolo de manutenção de um prédio, Gustavo? Quer dizer, assim, primeiro é o síndico, o responsável? O síndico tem que... Bom, hoje em dia a gente tem a lei da vistoria, né? Que anualmente, tem períodos, depende do município, você faz uma vistoria e aí detecta falhas e riscos. A gente teve um... Isso começou, essa legislação, aqui no Rio de Janeiro, depois daquele desabamento da 13 de maio no centro da cidade, que o prédio desabou. Os síndicos têm que tomar cuidado com reformas dentro dos condomínios. Vai fazer uma reforma? Cadê o engenheiro? Cadê a ERT? Não pode sair derrubando parede, derrubando coluna. Não é só coluna que é estruturante, paredes de fachada, paredes da escada, as paredes do elevador. Não podem ser cavadas, diminuindo, para você colocar um armário embutido, para você aumentar a sua sala. Não pode fazer isso. Não pode sair cavando aleatoriamente para ganhar espaço. Em elementos estruturantes da edificação. Então tem que ter um engenheiro, tem que ter uma ERT, e o síndico pode cobrar isso de todas as pessoas que fizerem uma reforma nos seus apartamentos. E o síndico tem que ver, de tempos em tempos, o seu prédio para saber se está uma ferragem aparente. Não pode, não pode ter plantas que estão nascendo na laje, é perigoso, infiltração. Aquela ferragem, pelo tanto de ferrugem que ela tem, ela deve estar ali já há bastante tempo. E é uma coluna bastante frágil. Você já vê que a coluna é magrinha. Ela não é uma coluna robusta. Então, quer dizer, ela deve ter sido calculada no limite para suportar o peso da laje ali. Agora, Gustavo, e aproveitar que a gente estava com a área, a gente tem de novo a imagem de desabamento. Agora, depois disso, quando o prédio já está no chão, o que a gente pode dizer, mesmo assim, à distância, sem uma investigação, sobre as estruturas dos imóveis vizinhos a esse prédio que desabou? Boa pergunta. Como tem um impacto, isso é um evento extraordinário, há um impacto, provavelmente um impacto no terreno, no solo, que pode, eventualmente, ter afetado a estrutura, as fundações dos prédios vizinhos, das edificações vizinhas. As residências têm até um prédio mais alto ao fundo. Então, isso terá que sofrer vistoria, provavelmente do CREA, lá de Fortaleza, que vai verificar com os engenheiros se houve ou não abalos significativos que tenha que exercer algum tipo de reforma. Pode ter havido, por um impacto desse tamanho de um prédio de sete andares. Pode ter havido. E em que, num diâmetro, num raio de quanto isso tem que ser verificado? Não dá para calcular, isso vai depender do tamanho. Como é um prédio baixo, relativamente baixo de sete andares, o impacto não é tão grande assim. A gente vê que tem mais casas, né, Gustavo? Então, assim, aparentemente, pelo que eu estou vendo ali, as vizinhas ali, mais próximas do prédio, me parecem casas. Leilani, isso também varia, não só... Mas as próprias casas podem ser afetadas bastante. Ah, é? Mesmo que seja uma construção mais baixa. Mesmo sendo mais baixa. Ela pode ter rachaduras significativas que têm que ser colocadas abaixo. Mas isso vai depender de vários fatores que a gente não tem como falar aqui. Por exemplo, o terreno, qual é a força desse terreno? Se tem muitas pedras ou não. Deixa eu te interromper só um pouquinho, porque a gente está com a Vânifer, a nossa repórter lá de Fortaleza. Eu queria ver se ela volta ao vivo para a gente, que eu acho que ela entrevistou ainda agora o governador de Fortaleza, o Camilo Santana. Acho que perdemos a Vânifer. Desculpa, interrompi seu raciocínio. Não, então... Agora a Defesa Civil vai olhar todo o entorno, baseado na formação geológica desse terreno, nas fundações desses prédios vizinhos e verificar as construções, se tem rachaduras e algo que indique a necessidade de uma interdição e reforma nos prédios vizinhos. Agora, uma estrutura como aquela, como a gente viu, enferrujada, exposta, deteriorada, não há uma vistoria assim que obrigue, que garantisse que esse prédio já estivesse desocupado? Tem alguma exigência nesse sentido? A princípio, não. Se ele já ganhou ao Habits, ao Varah, a manutenção da estrutura, e toda a estrutura requer manutenção, ela é responsabilidade do próprio síndico, do próprio condomínio, que tem que administrar o seu prédio, cuidar do... que ele tenha duração, que ele não prejudique os vizinhos e tudo mais. Não coloque as pessoas em risco. Gustavo, infelizmente, não é a primeira vez que a gente chama você aqui para falar desse tipo de coisa, então eu gostaria de relembrar aqui alguns outros desabamentos que marcaram história no Brasil. Oito pessoas morreram quando o edifício Palácio II desabou no Rio de Janeiro em fevereiro de 1998. Em Salvador, três pessoas morreram no desabamento de um prédio de sete andares em julho de 2010. Em outubro do mesmo ano, dois prédios desabaram no centro do Rio. Quatro pessoas morreram. No ano seguinte, em janeiro, um prédio de 30 andares veio abaixo em Belém, provocando a morte de cinco pessoas. Um ano depois, o desabamento de três prédios no centro do Rio de Janeiro deixou 17 mortos. Em agosto de 2013, um prédio desabou na zona leste de São Paulo. Dez pessoas morreram. Em maio de 2018, sete moradores morreram na queda de um prédio no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. O prédio era ocupado de forma irregular desde 2003. Em abril deste ano, 24 pessoas morreram depois que dois prédios caíram na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. As construções eram irregulares e já tinham sido interditadas. Gustavo, a Muzema, a gente sabe que é um caso extraordinário, é uma construção irregular com material de baixa qualidade. Uma obra onde tudo é irregular. Mesma coisa no Palace. Mesma coisa do Palace. Tirando esses dois, o que a gente sabe? Tem alguma coisa em comum nessas tragédias? Existem três fatores contribuintes, três fatores de risco que a gente tem que analisar em qualquer desabamento. Um, obra. Fizeram reforma, a reforma não chamou um engenheiro adequado, saíram cavando coluna, um derrubou uma coluna aqui, o outro vizinho derrubou outra coluna lá. Ou paredes estruturantes, ou coisas que fizeram o esqueleto de estrutural, o conceito estrutural do edifício ter mudado e aí ele colapsou. Isso aconteceu na 13 de maio, no centro da cidade. Uma obra aqui, outra ali, e aí o prédio desabou. Outra, então, obra. A obra é uma coisa que tem que tomar cuidado. Ponto número dois. O subsolo. O que tem no seu subsolo? Existe alguma adutora? Existem muitos encanamentos de água e esgoto que passam por baixo do seu prédio e podem, num vazamento, escavar a terra e minando. Isso demora muito tempo, muitos anos, mas aos poucos vai minando, cavando, cavando, senão nós não vemos. Está por baixo do edifício e aquilo ali chega num ponto que ele coloca a fundação no vácuo, sem absolutamente nenhuma terra ali, porque a água foi minando por muito tempo e aí a fundação é afetada e o prédio desabou. Isso aconteceu, por exemplo, na Musema, que apesar de ter todos os outros fatores, foi a água de chuva ali que entrou, que minou por baixo. E o terceiro ponto, então você tem o problema da água pelo subsolo, você tem o problema das obras, né? E o terceiro é manutenção. O caso de hoje parece ter sido manutenção. Manutenção de você. Num cuidado é difícil. Aquele de São Paulo, que tinham moradores de rua ali, pura falta de manutenção. Ou seja, um negócio abandonado há muito tempo. É óbvio que todo material pode ser uma ponte. A gente vê muito isso em viadutos, pontes das cidades, das grandes cidades. As prefeituras, sem dinheiro, não vão dando manutenção adequada. Então, quando você não tem manutenção, o material, o concreto, o ferro, o concreto armado, seja lá estruturas de ferragens, de edifícios mesmo, eles têm uma duração, uma vida útil, eles têm que ser trocados, têm que ser cuidados, têm que ser pintados, têm que colocar coisas... Como a nossa casa mesmo. Evitar corrosão e tudo mais, e como a casa de todos nós. Então, se não tiver manutenção, ele vai falhar em algum momento. Então, são os três pontos. Manutenção, obra e água. Uma pesquisa como essa, é fácil de fazer, as investigações vão começar, isso deve sair em 30 dias, é isso? Eu acho que não é tão simples definir o que houve aí, porque ele colapsou, destruiu completamente, então, óbvio que vão olhar... Há indícios, né? As fotografias são uma grande prova, as testemunhas das pessoas, o que é que vem... Vai ter um histórico, um tracking record aí, como você verificar isso. Agora, tem que analisar o terreno, mas não é uma perícia simples de se fazer, não. Gustavo, muito obrigada pelas suas explicações, pelas suas análises. Eu que agradeço.